Você demorou 30 anos, 2 meses e 19 dias pra ter um lugar sózinho. Fui eu que se fechou no muro e se guardou lá fora. E ele? Você é muito bonita, pai. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro. Cassandra, o filho não é temporário. O filho é pra sempre. Ela vai sair, eu quero ensinar o vizinho. As manhãs de setembro.